Sangue! Oi sangue! Ah, tipo assim, escute o papo, agora eu vou falar Você é o Leão, se eu sou o pica-pau pra te atormentar Eu sei que você não gosta, mas assim eu vou mandar Você é o Dega, pode crer então Você sobe na balança e ela viga os magos então Você tá ligado e pode crer, eu vou te contar Até o carinha ali, o de você, então pode pá Tá faltando um dente aqui, ô Papai Noel Você tá ligado? Vou mandando esse jeitinho, do jeito que eu vou mandando Do jeito no sapatinho, você fica esculachado Escute o que eu vou falar, sai correndo por sua casa E pra sua mãe, você vai falar Perdoe-te de menor, um gorizinho daniquinho 30 segundos, Dega Porra menor, venha com os versos um pouquinho melhor, decente Olha só, gurizada, bora ele pendurar no cabideiro, ele pela corrente Porra, olha lá, sem vergonha Todo mitidão, bandidão, isso aqui deve ser a maconha Mas parece o luguinho do tio Patinhas Desse jeito menor, você vai assinar a carteira como flanelinha E na moral mano, teu verso tá mais ou menos razoável Não adianta fazer o famoso sinal do Ronaldinho Pra você não tá tranquilo e nem favorável E na melhor menor, tu vai crescer e vai poder acompanhar Mas por enquanto menor, é melhor você só dançar E aí, gurizada Gurizada Vocês ouviram esse segundo round Esse segundo round, fala certo E aí, barulho quem gostou da rima do mano Dega Barulho quem gostou da rima do mano Menor Barulho quem gostou da rima do Mano Menor Barulho quem gostou da rima do Mano Menor É, menor levou essa, terminou e volta Demorou, escute o papo aqui Você até pensa Foi mal, gurizada E aí, vamos fazer barulho aí Pra quem quer ver esse terceiro round pesado Demorou, Dega terminou Dega volta um minuto, bate e volta Eu estou fora Dega É o segundo round Para de viajar, é o segundo round É o segundo round É do louco, é do louco Foi mal, foi mal Vai, bora Não Aqui da minha frente Menor sumiu Falou que tá faltando um dente em mim Mas o teu dente de leite ainda nem caiu Na moral, tua zima não faz sentido Esse tenizinho, tô ligado que você comprou Na loja de neném recém-nascido E tipo assim mano Uma parada eu vou falar Vou chutando indoor Se você comprar na loja de recém-nascido Esses panos pra você ficou maior Tipo assim mano, não é alucinação Roupa de criança em você até parece as roupas do gordão É, demorou, escute o papo que eu vou falar Você falar demais, não foi você que foi comprar Você tá ligado, escute o papo aqui Não se ilude Como eu disse gordão, vai tomar tutti-frutti Vai tomar no seu cu e você não aguenta nada Esse raio aqui Tá igual a sua cara Você tá ligado, escute o papo Aqui você não pensa Sua rima caralho, som lenta Você vai mandando uma rima lenta e parece uma tartaruga Tipo assim, gordão não se iluda Tá rindo de você mesmo Ou seu cuzão A cara dele tá escrito tapado e bombão E aí brisada Esse foi o segundo round Barulho aí pro segundo round Vamos lá Barulho quem gostou da rima do Dega Barulho quem gostou da rima do Mano Menor É, Menor Le...